Quinto ano, então estamos aqui para a nossa primeira atividade do terceiro demestre, né? Que Deus abençoe nossos trabalhos e ilumine as nossas mentes, né? Para fazer as melhores escolhas e tudo que for possível do nosso alcance. Durante essa semana, como eu falei no vídeo que eu enviei para vocês, nós vamos estar trabalhando um pouco com os livros didáticos que nós só estaremos entregando atividades na próxima semana, tá? Na próxima segunda-feira. Hoje nós vamos estar revendo um pouquinho sobre as fábulas, nós trabalhamos com elas lá no primeiro bimestre, né? Retomando um pouco, então eu preparei uma atividade de leitura e interpretação de texto para vocês, para a gente voltar ao nosso ritmo nessa semana, tá? O que é interessante a gente lembrar das fábulas? As fábulas são narrativas, né? Então, todo texto narrativo, ele tem alguém que conta a história, né? E aí os textos narrativos, eles podem ter falas dos personagens no meio deles ou não. Especificamente as fábulas, elas têm algumas características bem peculiares delas, tá? O que que são? São que geralmente os personagens são animais. Outra característica é que esses personagens, eles agem, né? Vamos dizer assim, como seres humanos. Então, eles conversam, eles pensam, eles refletem, né? Como nós, seres humanos. E também, geralmente no final desses textos das fábulas, nós temos a moral da história, que é um ensinamento, que o acontecimento daquela história nos trouxe, tá? Então, na página do livro de vocês, de português 162, vocês têm essa fábula, o alce e os lobos. Ela não é uma fábula muito comum, mas ela é bem interessante. Principalmente pra vocês que estão a um pé de entrar na adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência. É um assunto bem interessante de nós abordarmos. Eu vou fazer a leitura, tá? Pra gente nos enferrujar e depois vocês façam a leitura novamente também. O alce e os lobos. A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus refletos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. E assim, passou pelo lago uma porção de animais. Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para seus chifres. De repente, o alce olhou para suas pernas compridas e finas e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do seu bando. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase que foi devorado pelo lobo. Mas as suas pernas eram mais fortes e mais ligeiras do que as do lobo, que cansado desistiu de caçar o alce. Que susto! Pensou o alce. Já fora de perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase perco a minha vida. Se não fossem as minhas pernas... Qual moral, qual ensinamento que essa fábula nos traz? Nem sempre a beleza resolve os problemas. Aí nós temos aqui duas expressões, par de galhos, que está em verde, e alcateia. E aí aqui nós temos o quadrinho explicando. Par de galhos é o par de chifres. O alce macho possui chifres que lembramos galhos de uma árvore, que é aqui a figura dele. E alcateia é um bando de lobos. São vários lobos juntos. Então, o que nós podemos levar como ensinamento? Como a moral da história nos fala. Nem sempre a beleza resolve os problemas. Justamente o que ele achava que ele tinha de mais belo foi o que colocou ele em perigo. E o que ele achava que tinha de mais feio foi o que salvou a vida dele. Então, a gente precisa analisar as coisas, as situações, as pessoas, as características de cada um mais a fundo. A gente não pode... a primeira vista, o que a pessoa fez, como a pessoa age, né? Tudo isso tem que ser considerado. A gente não pode só olhar a aparência da pessoa, tá? Então, isso é bastante importante pra gente levar em consideração pra nossa vida. E aí nós temos algumas questões pra vocês responderem, tá? Descreva o lago retratado no início da fábula. Então, no início da fábula fala, né, desse lago. Vocês vão estar colocando como que era esse lago conforme o texto fala. 2. Após a descrição do lago ocorre uma sequência de ações na história. Então, letra A. O que aconteceu quando um dos alços chegou à beira do lago? Como ele se sentiu nesse momento? Então, quando ele chegou lá, como ele se sentiu? O que aconteceu? Letra B. Em seguida, algo deixou o alce triste. O que o fez se sentir triste? Tá? Se sentir assim. Então, no primeiro momento, ele achou uma situação. No segundo momento, foi uma que deixou ele triste. No primeiro, foi uma que deixou ele satisfeito, né? C. O que aconteceu de maneira inesperada que gerou um conflito na história? Né? Esse conflito na história foi gerado por quê? Quem chegou? O que aconteceu para que acontecesse esse conflito, né? Essa debandada desses alces? D. Em que momento esse conflito atingiu o seu ponto mais alto? Então, o conflito que aconteceu entre o alce e os lobos, no caso, qual foi o momento, o pico, né? O momento de maior emoção, digamos assim, desse conflito? Diante desse conflito, o alce precisou agir de forma rápida. O que possibilitou que ele se salvasse? O que, né, do corpo dele fez com que ele conseguisse se salvar? Três, como o alce avalia as características de seu corpo antes e após o conflito vivido? Então, quando ele se viu no lago, ele avaliou os chifres dele e as pernas de uma forma. No final, depois que ele passou por toda aquela situação com os lobos, ele avaliou os chifres e as pernas dele de outra forma. Então, vocês vão colocar como ele avaliou antes e depois. No final da fábula, é apresentado um ensinamento. Copie do texto a frase que resume o ensinamento dessa fábula. Então, vocês vão copiar a moral. Letra B, que palavra nomeia esse ensinamento? Essa frase, o que que ela é lá? A palavra que está em negrito, mais escura. E a letra C, explique o ensinamento citando os conhecimentos da fábula. Então, o que que acontece na fábula que explica esse ensinamento, essa moral? Tá bom? Número 5, ao longo da fábula são utilizados recursos para diferenciar a voz do narrador da fala ou do pensamento do alce. Letra A, qual sinal de pontuação é utilizado para indicar as falas dos personagens? O que que a gente utiliza para indicar que o personagem está falando? Isso a gente já viu, tá? E letra B, qual recurso é utilizado para indicar o pensamento do personagem? Então, lá no texto vocês têm em determinado momento o alce fala, tá? Então, a gente usa um tipo de sinal. Em determinado momento, mais no final, ele pensa. Ele não fala, ele pensa. O que que é utilizado? Que sinais que são utilizados para mostrar o pensamento do alce, tá? Bom, as atividades de hoje são essas. Façam a leitura do texto, né? Leiam novamente para vocês poderem responder as questões. As questões estão bem tranquilas. E aí, eu aguardo a foto da atividade de vocês, certo? Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!